Enquanto isso, estamos diante de um mistério que parece não ter fim e que acaba de ganhar mais um capítulo intrigante. Você certamente se lembra de uma jovem que afirma ser Madeleine Macken, a menina que desapareceu em Portugal quando tinha apenas 3 anos de idade. Júlia diz que foi adotada e apontou semelhanças físicas com a garota britânica. Agora ela tenta a todo custo convencer os pais dela e os de Madeleine a fazerem o teste de DNA. Bom, o que a gente fez? A nossa equipe buscou um programa internacional de reconhecimento facial para saber se as duas podem realmente ser a mesma pessoa. Loira, olhos claros e com uma suposta marca rara no olho. Essa é Júlia Faustina, de 21 anos. A jovem polonesa diz ser Madeleine Macken, a menina britânica que desapareceu no sul de Portugal em 2007. Eu realmente acredito que eu sou a Madeleine. Eu sinto no meu coração. Júlia criou uma página com o nome Eu Sou Madeleine Macken. Em poucos dias, já ganhou mais de um milhão de seguidores. A jovem acredita que foi adotada. Uma vez perguntei ao meu pai se eu era filha dele e ele respondeu com uma voz triste. Se eu não fosse seu pai, mudaria alguma coisa? Aquilo me despertou a suspeita de que ele não era o meu pai. Júlia afirma ter sido abusada na infância pelo companheiro da avó. O homem, segundo Júlia, seria um alemão ligado ao desaparecimento de Madeleine. Diz ter poucas lembranças da infância. Uma delas descreve cenário semelhante ao da Praia da Luz, onde Madeleine desapareceu. É sobre férias em um lugar quente, onde havia praia e edifícios brancos ou muito claros com apartamentos. A jovem publicou uma série de fotos e vídeos que comparam as semelhanças físicas entre ela e Madeleine. O rosto, uma pinta, o nariz, os dentes, a boca. Mas será que estas semelhanças são de fato tão grandes? Daqui a pouco você vai conhecer um programa de computador que pode revelar se elas são a mesma pessoa. Mas um detalhe chama a atenção. A mancha rara que Madeleine tinha no olho direito. Nesta foto de Júlia, o sinal parece bem mais discreto. Eu tenho uma marca no mesmo olho, mas a minha marca está apagada. Conversei com o oftalmologista e ele me disse que poderia ser operada. Outro detalhe que não bate é a idade. Madeleine hoje teria 19 anos e Júlia tem 21. Eu digo que no meu coração e na minha alma eu penso que eu sou a Madeleine. Mas meu cérebro diz que eu preciso do teste de DNA para eu ter certeza de quem eu sou. Em 2012, a polícia britânica divulgou esta foto que simula a aparência de Madeleine com 9 anos de idade. Em sua página, Júlia afirma que os pais de Madeleine aceitaram fazer o exame de DNA. Mas a assessoria do casal não confirma. Disse que eles não farão nenhuma declaração oficial. Os pais de Júlia se negam a fazer o teste. A jovem se diz abandonada pela família. Eu estou sozinha, o que há de errado? Eu só quero saber a verdade. Eu pedi para eles durante meses a certidão de nascimento, as fotos. Pedi para fazer um teste de DNA um monte de vezes. Eu não sei porque eles querem que eu me sinta mal. Os pais de Júlia publicaram uma nota na página de uma organização polonesa que ajuda a localizar pessoas desaparecidas. Eles afirmam que Júlia já passou por vários tratamentos psiquiátricos, mas que saiu de casa e abandonou tudo. É óbvio que a Júlia é nossa filha. Temos memórias, temos fotos que ela tirou na casa da família, bem como sua certidão de nascimento. Forneceremos à polícia todas as provas necessárias nesse caso. A polícia portuguesa espera agora o resultado da investigação na Polônia, quase 16 anos depois. E ninguém sabe o que realmente aconteceu com Madeleine Macken. O mistério continua. Um caso que até hoje coloca em dúvida o trabalho da polícia judiciária aqui de Portugal. Acho que nunca é bom quando há dúvidas e quando na realidade nada ficou resolvido. Também assim não sei o que é que se passa com a polícia inglesa, que realmente andam ali. Sempre vim para esta investigação há anos e nunca descobriram nada. Madeleine Macken desapareceu desse hotel na Praia da Luz durante férias com a família. Made, como era chamada, dormia no quarto, junto com os irmãos gêmeos de dois anos, enquanto os pais jantavam em um restaurante a poucos metros de distância. Na época, um inspetor do caso apontou os pais da menina como suspeitos de a terem matado, versão questionada pela polícia do Reino Unido. Para este jornalista, autor de vários livros sobre o assunto, Madeleine pode ter morrido depois de cair da janela do quarto. Os pais, que são médicos, teriam feito massagens cardíacas para tentar salvar a menina. Havia gotas de sangue na parede que podem ter sido causadas por uma tentativa de reanimação cardiopulmonar. Para ele, Júlia não é médica, já que a menina teria morrido naquela noite, de 3 de maio de 2007. Em 2008, o Ministério Público Português arquivou o caso por falta de provas e inocentou os pais de Madeleine. Em 2013, a polícia reabriu a investigação. Ano passado, na véspera do caso completar 15 anos e prescrever, os investigadores portugueses apontaram o alemão Christian Bruckner como suspeito. Na época do sumiço de Madeleine, ele morava a poucos quilômetros do hotel. Christian nega a acusação. Ele está preso na Alemanha, condenado a 7 anos por estupro, mas é investigado por abusos sexuais contra crianças. Sem uma prova definitiva da morte de Madeleine, o mistério continua. Seria mesmo Júlia, a menina desaparecida? O Domingo Espetacular conversou com o inventor de um programa capaz de comparar fotos e identificar se são da mesma pessoa. O programa fatia a imagem em várias partes e usa algoritmos para calcular se as partes correspondem com as do rosto do suspeito. Christian demonstra como funciona na prática. Ele abastece o computador com várias fotos de Madeleine. O programa reconhece todas as imagens como sendo da menina. Mas quando ele cruza as fotos de Madeleine com as de Júlia, nenhuma da Met, ou seja, elas não coincidem. Então, você pode ter quase 100% de certeza que Júlia não é Madeleine. Nós também consultamos este cirurgião plástico sobre as semelhanças e diferenças entre as duas. Elas são realmente parecidas, o biotipo da pessoa, o tom da pele, do cabelo, dos olhos. A boca tem uma diferença, ela tem uma diferença no sorriso, não tem o mesmo sorriso. A gente vê que a distância também aqui é menor, o lábio é bem mais fino aqui, ele é maior, mais volumoso o lábio. Então, isso são diferenças que a gente já nota. Outra coisa que chamou a atenção do médico foi a mancha no olho de Madeleine. Que essa mancha também não dá mais para ver quando é ela, supostamente, com 21 anos. Também, novamente, muito difícil uma mancha nos olhos sair com o passar do tempo. Na última sexta-feira, a polícia polonesa veio a público declarar que Júlia não é a Madeleine. A nota diz. As ações realizadas pelos policiais até o momento contradizem a versão apresentada pela jovem. As atividades ainda estão em andamento, mas já é possível descartar que essa versão seja a verdadeira. Esta psicóloga e detetive baseada nos Estados Unidos se diz representante de Júlia. Ela acredita que Madeleine está viva e está tentando convencer os pais da jovem polonesa a fazerem o teste de DNA. Eles precisam mostrar o teste de DNA e não a certidão de nascimento dela, que qualquer um pode falsificar. Ela teme pela segurança de Júlia. Diz que a jovem está sofrendo ataques na internet. Está muito abalada emocionalmente, com sintomas de estresse pós-traumático e chora durante horas. Para este psicólogo criminal, Júlia pode sofrer de mitomania, um transtorno que a faz mentir compulsivamente. O desenrolar das semanas demonstrará se há intenções inadequadas, disfuncionais e criminosas ou não. Se alguém quer ganhar com isso, quer aparecer com isso. Se essa jovem tem problemas ou não. Ou seja, são vários núcleos se combinando, se conversando a partir de uma grande tragédia. Para os portugueses, essa história ainda está longe de terminar. Tem que se fazer o teste para ver se é ela ou não. Foi realmente rápido, foi adotada. Faça ideia.